Música Vereador em ação Em fevereiro, o vereador Bruno Barbosa esteve reunido com mães de usuários do C4 com espectro autista e com o secretário de saúde Danilo para apresentar as demandas E estou aqui em uma reunião para buscar melhorias para o atendimento no C4 Uma reunião muito produtiva, então foi pontuado algumas ações que a secretaria de saúde vai tomar para atender as necessidades das mães e garantir um melhor atendimento Finalizamos nesse momento, aqui na secretaria de saúde, uma reunião importantíssima com as mães que são atendidas aqui no C4, os seus filhos Conversamos com o secretário, o Danilo, que nos atendeu de maneira muito gentil anotou toda a pauta, toda a demanda e juntos agora nós vamos buscar uma solução Três meses depois, os resultados já estão aparecendo Teve novas aquisições para reabilitação visual Onde aparelhos de ponta, que não tem aqui nem clínicas particulares foram adquiridos aqui a partir da minha gestão A piscina, que também foi herdada da gestão anterior Já está quase em funcionamento, só está faltando alguns ajustes Foi uma reivindicação de novos brinquedos, foram adquiridos novos brinquedos para os pacientes das quatro reabilitações Algumas estruturas aqui também foi herdado também da outra gestão Estruturas com algumas eficiências, já estamos pleiteando uma reforma do C4 também O C4 também está entregando cadeira de rodas, próteses, por meio da oficina ortopédica Só nessa semana a gente já teve a presença de profissionais para entrega de próteses, órteses e calçados adaptados Também aqui no C4 foi realizada a concessões de cadeias motorizadas, cadeiras de banho, cadeiras tetraplégicas, cadeiras de rodas Para o vereador Bruno Barbosa, fiscalizar e estreitar parcerias é uma forma de contribuir com a melhoria da prestação do serviço público com a comunidade Três meses se passaram, hoje tem uma nova direção, a Jamile que está à frente e nós temos novidades para poder apresentar para os usuários do C4 É o vereador Bruno Barbosa fazendo o seu dever, a sua obrigação, cobrando, fiscalizando sendo um parceiro do C4 para que mais crianças sejam atendidas para que essa unidade continue sendo referência no tratamento para não só Teixeira mas para todo o extremo sul da Bahia Vereador em Ação Tchau